Oi gente, sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Lídia Costa cultivando no quintal. Lídia Costa sou eu e o vídeo de hoje, gente, é atendendo aí a pedido de muita gente que perguntam se... As pessoas perguntam se eu vendo suculenta. Gente, eu não vendo suculentas para fazer envio. Eu, geralmente, eu vendo aqui algumas que sobram da minha coleção, algumas que eu faço muda. Mas para pessoas aqui perto mesmo, pessoas que vêm aqui, então, são para essas pessoas que eu vendo algumas. Meu espaço é bem pequeno, não teria como fazer aí uma plantação de suculenta para poder vender. Então, por esse motivo, eu não faço envio, mas a pedido aí de muita gente que quer comprar. E como eu sei que essas quatro pessoas aí têm todas as suculentas que eu tenho e muito mais, Então, eu resolvi convidar quatro amigas que eu indico, quatro vendedoras de suculentas que eu indico. Sempre que as pessoas me perguntam sobre venda suculenta, eu sempre indico elas. Mas eu resolvi fazer esse vídeo aqui para poder ficar aí, né, salvo na playlist. E sempre que alguém precisar de uma indicação minha, então já vai estar pronta aqui. E vocês vão saber quais as pessoas que eu indico e onde vocês comprarem suculentas maravilhosas. Eu estou mostrando aqui um pouquinho dessas minhas. Muitas dessas aqui que eu estou mostrando para vocês vieram delas, gente. Eu não vou falar aqui cada uma porque são bastante. E o vídeo de hoje é especial para a apresentação dessas quatro vendedoras. Então, eu não posso ficar falando muito aqui, né, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Porque eu quero que o vídeo seja especial delas, né, para elas poderem fazer aí a apresentação. Para elas poderem falar aí a forma de venda delas, né, como que elas fazem o envio. Informar aí para vocês, para quem não conhece, ficar conhecendo um pouquinho mais dessas vendedoras. Eu sei que muitos aqui já conhecem as quatro que eu estou falando. Logo elas vão entrar aqui e se apresentar. Mas pode ser que muita gente aqui também não conheça. Então, hoje vocês vão ficar conhecendo. Gente, eu vou deixar também o link do álbum delas, de cada uma delas, no comentário fixado. No primeiro comentário. Porque geralmente na descrição vocês, às vezes, têm dificuldade aí. Muita gente tem dificuldade aí de encontrar. Então, no primeiro comentário vai ficar bem mais fácil. A única coisa que eu peço, gente, é que ao clicarem aí no link aí do álbum delas, dá uma olhadinha e vê se tem aí realmente alguma planta que vocês estão querendo. E só chama elas se realmente você tiver interesse. Porque as quatro são pessoas muito, muito ocupadas. Então, eu peço que evite, assim, curiosidade, né? Então, já que vocês vão poder ver aí o álbum sem precisar falar com elas. Então, dá uma olhadinha aí. E caso vocês tenham interesse, aí sim, vocês chamam elas aí por mensagem. Mas, pelo álbum, vocês já conseguem ver todas as suculentas aí que elas têm para venda. E caso não encontre aí no álbum e tenha alguma específica também que vocês estão querendo, vocês podem chamá-las e perguntar se ela tem aquela planta. Mas, o que eu peço mesmo é que evite tomar o tempo delas, se vocês não têm aí o interesse de estar adquirindo aí as plantas que elas têm. Mas, se tiverem, gente, vocês vão gostar muito. Porque, além de plantas lindas que elas têm, como eu disse, né? São pessoas muito educadas, muito fáceis, assim, de você negociar. E tem uma responsabilidade, assim, incrível. Além de ter uma segurança, assim, enorme em questão aí do envio das plantas, das suculentas. Gente, eu espero que vocês assistam aí todos os vídeos delas, né? Prestem bem atenção. E agora, eu fico aí com a primeira das quatro vendedoras que eu indico. Digo primeiro no sentido de ordem, todas são iguais. Olá, pessoal. O meu nome é Luciene. Eu sou aqui do canal Cultivando Sonho. Eu vim mostrar pra vocês um pouco aqui da minha suculenta. E há quase cinco anos eu cultivo aqui essas suculentas. E há mais de dois anos eu comecei a vender as mudas dessas meninas. E também eu envio, né? Pelos correios, por enquanto. Eu, em breve, quero estar enviando também por transportadora. Tem um canal no YouTube onde eu posto as novidades, o que eu faço aqui, né? As decapitação, sempre que tem alguma coisa nova eu tô postando. E eu faço o envio, né? Como eu falei pra vocês. E minha forma de pagamento é transferência, depósito, Pix, cartão de crédito pelo link do Mercado Pago. Quem tiver interesse em comprar comigo, é só chamar e passar o CEP, que eu calculo o frete. Aí essas aqui é apenas algumas. Ali na frente tem mais algumas. É uma baguncinha boa que tem por aqui. Essa daqui é uma mão na lua. Essa planta é maravilhosa. Essa daqui é uma Curlis. Essa daqui é uma Caruncus da Argentina. Bem parecida com a mão na lua. Mas a cor é diferente. E além dessas aqui, pessoal, tem muitas outras. Então é isso que eu tinha mostrado a vocês. Espero aí que todos gostem. Fiquem todos com Deus. Tchau, pessoal. Olá, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite pra quem tá chegando aí no canal da nossa amiga Lídia. Obrigada, Lídia, pelo convite. Aqui é a Janaína do canal Plantas da Janimaz, tá? A convite da nossa amiga Lídia. Venho falar pra vocês aqui que eu vendo plantas suculentas aqui da minha coleção. Muldas das minhas plantas de coleção. E explicar como faço o envio, pagamento e tudo mais. Essas aqui minhas são plantas de coleção. Algumas eu já tenho mudas, outras não. Vamos tentando ir fazendo mudas. Então, as minhas plantas de vendas, a maioria delas são plantas que eu retiro do próprio pneu, tá bom? Já são plantas que estão acostumadas a chuvas, a sol, tá? Que são plantas que ficam ao tempo. Eu envio pela Sedex, pela PAC, ambas são correios, tá? Não tenho outra forma de envio. Pagamento pelo Pix, conta da caixa ou link para cartão, tá bom? Período agora de primavera-verão. Não envio pra lugares muito longe, tá? Envio no inverno. No inverno eu já viei pra lugares que clientes recebeu plantas com 12 dias. E as plantas chegaram bem, chegaram estioladas, mas chegaram bem. Mas primavera-verão, eu não envio por conta que verão, época de fungos. Época em que você coloca uma planta saudável para o seu cliente. E se levar muito tempo dentro da caixa, ela pode chegar morta, tá? Então, nessa época agora eu não envio pra lugares muito longe. Só pra lugares mais pertos. E aconselho também a vocês não comprarem de lugar muito longe. Porque não é uma época muito indicada de comprar pra lugares que a caixa fica muito tempo. Que a planta fica muito tempo na caixa, tá? Aí, ó, minhas mudas de venda são assim, ó. Esse pneu aqui mesmo é todo pra venda, tá? Essas aqui são de algumas dessas mais bonitas minhas, assim, ó. Que estão em vasos. Então, eu acho que é isso que eu queria falar. E ajudo, tá, o meu cliente. Desde a entrega, eu me acompanho tudo. Eu ajudo no rastreio da caixa e tudo mais, tá bom? Fecho pedidos todas as quartas-feiras, tá? E envio todas as segundas-feiras. Obrigado, Lídia, por ter lembrado de mim. Beijo a todos. Olá, pessoal. Eu me chamo Creuza. E, primeiro, muito prazer por estar aqui. E muito obrigada, Lídia, por ter cedido esse espaço aqui pra me mostrar pra vocês um pouquinho do que eu tenho aqui no meu cultivo. Eu cultivo suculentas pra minha coleção, pra minha terapia e também pra venda. Eu envio pra todo o Brasil, através do Sedex ou da transportadora Jadilog, né? Se você quiser falar comigo, é só você me chamar no WhatsApp. Ou você também pode acessar aí o meu canal, né? Que é Suculentas da Creuza. Também estou no Instagram como Suculentas da Creuza. Tenho mudas de Gibiflora, dessas que ficam gigante, né? Tenho mudas também das Seduns, Echeverias, Potinhos 6, né? Daquelas que são pra lembrancinhas. Eu também tenho, né? Essa daqui específica é uma Mauna espanhola. Vou mostrar a mãe dela. Ó, fica bem gigante assim, ó, bem lindona. Entre outras que eu tenho aqui, Monalisa, Mauna, algumas híbridas que eu não sei a identificação, mas que ficam plantas lindas, muito robustas, né? E enfeitam aí o seu jardim. Então, se você quiser adquirir plantinhas comigo, é só entrar em contato e eu convido vocês pra conhecer o meu canal, que é Suculentas da Creuza, onde eu também dou várias dicas e mostro essas lindezas que eu tenho aqui no meu cultivo. Cultivamos aqui de uma maneira bem simples, né? Mas tudo feito com muito amor. Muito obrigada a todos. Um grande beijo pra vocês. E eu aguardo vocês lá no meu canal também. E obrigada mais uma vez a Lídia por ceder esse espaço de estar aqui apresentando as minhas suculentas pra vocês. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Bel. E eu vou fazer um vídeo a pedido da minha amiga Lídia. Mostrando algumas plantinhas que eu tenho pra venda. A minha forma de envio é pela transportadora. Não envio pelo correio. O correio é proibido enviar plantas e corre o risco de apreensão e multa. Então, eu não envio pelo correio. Só transportadora. Envio para todo o Brasil, deixando ciente que tem alguns lugares que demoram mais do que os outros, né? Por exemplo, pro Pará, essas coisas demoram um pouquinho mais. Já enviei, chegaram um pouco estioladas, mas nada que não recupere. Então, qualquer lugar que quiser, eu envio dentro do Brasil, é claro, que também tem uma política que não pode enviar pra fora, né? Pra outros países. Tenho vários tipos de plantas. Todas do meu cultivo. Não compro plantas pra revender. Eu só mudinhas que eu faço, compro as matrizes pra mim, né? Tiro mudinhas e ponho pra venda. Então, às vezes, tem plantas que eu não tenho. Tenho no meu cultivo, mas não tenho muda. São suculentas que demoram mais pra dar muda. Então, quando chega, todas que eu compro, eu decapito. Quando tá num tamanho bom, que aí logo eu tenho mudinhas. Estou fazendo várias mudas de biflora com verrugas. Tenho algumas poucas que a gente vê, quase não vê por aí. Tipo, essa daqui, ó, que é uma jerte. Eu não sei se a pronúncia é jerte ou guerte. É uma planta que a gente quase não vê. Eu tenho alguns exemplares. Tenho algumas também, é, shira, é, apos. Que são plantas mais difíceis da gente ver. Não vou dizer que é rara cara. Essa jerte, ela é um pouquinho mais cara, mas são plantas de... Belíssimas pra seu cultivo. Então, gente, é isso. Se vocês quiserem, é só entrar no meu zap. Eu envio o catálogo, ou então vocês conseguem visualizar o catálogo. Lídia, muito obrigada. Um beijo no seu coração e a todos vocês, um beijo no coração de cada um. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí de ver as informações aí de cada uma delas, das quatro vendedoras que eu indico. E você que nunca visualizou aí o catálogo pelo WhatsApp, quando vocês clicarem aí no link, eu vou deixar o link no primeiro comentário, o link de cada uma delas. Quando vocês clicarem aí no link, vai aparecer essa casinha. Então, nessa casinha é que vocês precisam clicar pra poder ver as fotos da suculenta. Espero que goste e até o próximo.